Música É possível ter prazer com o sexo oral? É sim! Olha, é possível sim, Rebeca Gasparetto. Num casal heterossexual, onde temos homem e mulher, é menos provável que terá o prazer anal, pois faz de conta que isso daqui é o pênis do homem. Então vamos supor que isso daqui seja o orificio anal. Quando o pênis do homem entra, penetra a mulher, como a mulher não tem próstata, ela não tem o orgasmo pelo ânus. Entendeu, Rebeca? Mas existe uma coisa chamada travesti. Quando estamos falando de um casal heterossexual que tem um travesti como a Ariadna, por exemplo, apesar da Ariadna ter arrancado o seu pênis, ela ainda possui sua próstata. Portanto, a Ariadna, como ela tem hoje uma vagina, a Ariadna tem a próstata, ela pode sentir sim o prazer anal. Então basicamente, o medo dos homens... Só uma pergunta, você é gay? Não. Que voz de viada é essa? Vai tomar no c... Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti